Fala galera do Automobilismo Virtual, aqui fala o Zaka, tudo bem com vocês? Vamos para esse vídeo aqui para definir aí ou analisar quais são os melhores carros aí, qual o melhor carro para você escolher em partidas online e o desempenho comparado um aos outros. No final do vídeo fica um destaque também para o top speed, para a velocidade máxima dos carros. Vou fazer aqui dos clássicos também, inicialmente estão passando alguns carros aí da F2 que estão presentes no jogo. Alguns detalhes do F2, um carro muito difícil de guiar, um carro com aerodinâmica muito ruim, distraciona muito e também a resposta dos freios é bem lenta e quando você começa a jogar o modo carreira do jogo, você faz algumas sessões ali ou pelo menos parte de uma corrida para simular um acesso à categoria principal da Fórmula 1. É muito interessante, porém o carro é difícil de guiar, a gente está na categoria de 2018 ainda, cada piloto, cada carro tem um design diferente de patrocínios da equipe, embora os carros tenham as cores parecidas, você vai perceber que os patrocinadores deles são diferentes, a Kali é a equipe talvez mais tradicional aí dessa categoria, a segunda categoria que dá acesso à Fórmula 1 e esses carros, eles realmente são complicados de guiar, não é fácil e creio que muito em breve aí a promessa de quase que duas semanas haverá uma atualização para os carros dessa temporada 2019, esse é o que promete a Codemaster. Daqui a gente vai passar, depois desses carros aqui da F2, vamos passar também para ver os carros clássicos e analisar um pouco o desempenho deles no jogo. O vídeo é um pouco extenso, você pode avançar também, mais adiante vamos comparar os carros modernos da Fórmula 1 e como disse, no final observe que pouca coisa mudou com relação à velocidade dos motores, mas tem diferença assim de desempenho. Nos carros clássicos chegando agora a Lotus de 1972, aí é o carro mais antigo do jogo, é um carro mais, talvez mais complicado de se guiar, embora tem muita potência. Com esses dois carros aí dessa geração que a gente vai ver inicialmente, você vai notar que eles, apesar de tudo, tem uma boa velocidade de top speed ali, tem uma boa velocidade final. Essa Ferrari de 76 é um carro que você pode rivalizar, principalmente as ligas que fazem campeonatos de carros clássicos, vão ter que comparar alguns carros com os outros aí, e o ideal é sempre, se você quiser mesclar, sempre duas categorias apenas. Quando você coloca três, quatro categorias, aí é uma diferença de desempenho muito grande entre os carros. McLaren, a primeira McLaren que aparece em 1976, aí ela que foi guiada por James Hunt, é um carro muito interessante também de guiar, um carro muito gostoso de guiar, esse carro clássico da McLaren, dos carros antigos, acho que talvez é o carro mais gostoso de guiar, a Ferrari é um pouquinho nervosa, espero que futuramente a gente pode fazer uns testes aí de desempenho, apesar de eu não ter muitas habilidades e nem a pretensão, como muitos youtubers aí, o pessoal que gosta de ser youtuber faz com os carros do jogo. agora adiante, passando para lotes de 78, esse carro aí, com cinco marchas, um carro também que marcou época. De adiante, essa Ferrari aí, com aerodinômica diferente, esses carros aí já priorizavam, as equipes já priorizavam o motor, a confiabilidade do motor do carro, muito mais até do que a velocidade máxima. A Fórmula 1 já começava a se pensar um pouco aí, em termos de desempenho, e não só força de potência de motor, mas desempenho em corrida, resistência em corrida, você vai notar que tem uma diferença de velocidade máxima dos carros. Em 82 temos essa McLaren, essa McLaren também, famosa McLaren, que conseguiu títulos e deixou também saudades pelos pilotos que se passaram por ela. Na caso, agora a gente vai ver a treta, o início da grande treta, entre Prost e Senna, o carro de 88, que teve aquela decisão polêmica e que acabou no tapetão o título para o Prost, essa McLaren também mais arisca. Depois a de 90, a de 90 é a grande rivalidade do jogo, vamos dizer assim, a DLC do jogo, a parte, o full do jogo aí, conteúdo adicional, onde você tem a Ferrari do Prost e a McLaren do Senna, são dois carros que dá para rivalizar bastante disputa e está disponível até para quem não comprou a versão completa. Vale sempre ressaltar isso. Apesar de que você tem os modos, os desafios, você tem a roupagem ali, toda a parte de luvas, capacetes, até carros personalizados, baseados ali nas cores das bandeiras ou do capacete do piloto. E aí você vê a Ferrari de 90, que são carros que vão rivalizar. A McLaren de 91 já é outro patamar, onde a McLaren se esguelava para poder fazer frente, Senna e Berger fazer frente com a chegada do Williams, das Williams que vinham com a eletrônica. Essa McLaren é que vai tentar bater de frente com um carro muito bom de motor Renault. Este aí, um carro muito potente. Vocês vão ver no final, aí, dessa análise aqui dos carros clássicos, vão observar que essa Williams é um dos carros mais velozes aí no trâmite dos carros clássicos, comparando os carros clássicos de F1, ela que foi guiada, as cores muito emblemáticas, né, por Nadio Mans. Teve essa também, essa Williams de 96, para quem não se lembra, aquele toque de Schumacher, tentando barrar aí o filho de Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve, e tinha em outros jogos de F1, já nos primeiros jogos de F1 licenciados, começava a aparecer esse carro aí, um dos carros muito bons, o carro muito bom da Williams. Aí depois eles pensaram as McLaren, essas flechas, flechas, as primeiras flechas de prata, né, e agora a gente chama a Mercedes de flecha de prata. Essas McLaren aí de Mickaer Hackney e David Kutte, rivalizaram muito com o Michael Schumacher. Michael Schumacher, nessa época, eu entendo que foi quando ele tirou mais, ali, sangue do carro para poder, tirou mais sangue do corpo, vamos dizer assim, para poder bater de frente com esse desempenho dessa McLaren que foi campeã. Em 2003, nós temos a Williams, a Williams com um baita potência de motor, a BMW chegando na Williams, encrencando em algumas etapas do Mundial, embora a Ferrari tenha sido campeã, com o Pablo Montoya e Ralf Schumacher. Em 2004, temos a Ferrari, que talvez a Ferrari 2004 é a que mais usada em tomadas de tempo, dos carros clássicos, é o carro mais veloz, mais completo para guiar em tomadas de tempo, você vai ver os recordes mundiais, aí vai ser com essa Ferrari, como já foi no Fórmula 1 2018. Depois temos a Renault, Renault que chegou com o Fernando Alonso, incomodando o Michael Schumacher, a que trilhou aí para o Fernando Alonso conseguir um bicampeonato. Essa Renault é um carro à parte, que talvez rivalize ali um pouco com o carro que vem adiante, aí, que é a Ferrari, e também temos a McLaren. Acho que pelo menos são os três carros ali que dá para colocar em um grid e bater de frente com diferenças mínimas entre eles. A Ferrari 2007, também um carro muito bom, e ela tem essas cores diferenciadas, ela parecia, tem menos patrocínio, um carro vermelho mais metálico, diferente de outros carros. Falar em metálico, está aí também essa McLaren, que tem esse design diferente, parte de aerodinâmica. Essa McLaren de 2008, que deu o primeiro título para Lewis Hamilton. Lewis Hamilton foi campeão pela primeira vez, ainda quando quebrava recordes e também incomodava um pouco o Fernando Alonso. Depois teve aquela polêmica saída da Toyota, da Fórmula 1, aí a Mercedes comprou esse pacote aí, a Brau, que vinha com os difusores, um deles foi a última grande obra dele, deixada na Fórmula 1. Esses carros que são muito bons de reta, muito bons de reta, esses carros de velocidade final, mas não tão bons de aerodinâmica. Aliás, nessa temporada também, o Vettel conseguiu seu primeiro campeonato, sua primeira vitória em Monza, com o Atoro Rosso. E daí ele foi para a Red Bull. Daí ele foi para a Red Bull, e aí a gente começou aquela era da Red Bull, dominando aí a Fórmula 1, com o Sebastian Vettel, em 2010. Esse carro e a Brau fazem bem, já corri com eles em 2018, muitas vezes online, e os carros, eles são bem equiparados. Temos essa McLaren 2010 também, McLaren que tinha o Button e o Hamilton, já praticamente o Button pensando em aposentar, e o Hamilton já estava começando a sinalizar para a ida para a Mercedes, nessa época que via que a McLaren brigava ali, porque P5, P4, mas não conseguia disputar título, embora ela fez chover contra Felipe Massa, e o Hamilton mostrou que tinha futuro na McLaren e na Fórmula 1 como um recordista. Em 2010 você tem essa Ferrari aí, que contava com a presença do Felipe Massa, e assim encerramos os carros clássicos. Agora eu vou passar aqui para vocês adiante o outro detalhe, que são as velocidades máximas dos carros. Olha aí, é o Williams, como eu disse, é o Williams lá do Mansell, ela tinha uma velocidade de 335 km por hora, e também você vai ver a McLaren de 76, como uma das mais lentas. E observe que os carros de 72 e 76, Ferrari e Lotus, ali eles não eram os mais lentos, os carros mais antigos, mas ainda tinham muita potência de motor. Você que queria saber um pouquinho dos carros do jogo, está aí, o carro da Mercedes é o melhor carro do jogo no que é jeito completo, né? A aerodinâmica, não tanto em motor, mas a aerodinâmica, desempenho do carro, confiabilidade, desgaste de pneu, é o melhor carro do jogo ainda. Em algumas pistas você vai ver a Ferrari bater de frente, e até surpreender, mas em pistas que exigem mais de motor, aí você vai ter a Ferrari. E em algumas pistas como o Canadá, como a gente já viu esse ano, que é onde a Ferrari começou a incomodar um pouco a Mercedes, embora esse ano está demais, a dobradinha da Mercedes aí, Hamilton e Bottas, está sobrando no campeonato. Esse é o melhor carro do jogo, o mais completo para você fazer TT, embora ainda, algumas pistas você pode usar. Essa Ferrari, esse carro que veio com uma cor mais fosca, não sei exatamente, e com o Sebastian Vettel e com o Leclerc. Eu coloquei no modo carreira, para guiar logo na Ferrari, e eu tomo o lugar do Leclerc, enquanto o meu piloto rival, o Butler, vai para o carro da Mercedes, no lugar do Bottas. Esse carro da Ferrari, muito ruim comparado ao 18. Muito ruim mesmo, é um carro muito ruim de virar. Ele não é um carro, realmente é um carro de potência de reta, e a gente vai vendo as velocidades finais desses carros. Depois vamos para Aston Martin Red Bull. Red Bull venceu aí, surpreendeu no GP da Austria, mostrando que o motor Honda voltou. Enfim, o campeão voltando aí, a brilhar na Fórmula 1, o motor Honda, que não é um dos motores mais potentes, não. Não é um dos motores mais potentes. Ela é muito boa de aerodinâmica, esse sempre foi um grande papel aí da Red Bull na Fórmula 1. O carro desenvolve bons projetos de aerodinâmica. Está aí o carro da Renault, um carro que já inicia, que abre o pelotão intermediário. Se esperava muito desse carro nessa temporada oficial da Fórmula 1, mas o carro está decepcionando ali com o Richardo e o Huckenberg, principalmente o Huckenberg. O Richardo está tentando, o Ricardo está tentando ali se acertar para ir para uma equipe melhor, mas esse carro perdeu muito do que se esperava desde o GP da Austrália. E no jogo será realmente o carro fora dessas três principais equipes. É o carro que deve desempenhar melhor. A Haas começou bem o ano, mas apesar das lambanças no início do ano passado e também desse ano, a Haas está com dois pilotos tecnicamente muito ruins aí, principalmente Grosjean e Magnussen. E é um carro que pode fazer chover ali em algumas corridas, tentar pegar ali umas poluções à frente da Renault. A McLaren ainda no jogo tem um motor muito fraco, é um motor muito fraco, mas é um carro que na parte conjunto ainda pode chegar também à frente, como a gente vê, ela surpreendendo uma evolução muito grande na temporada oficial e ela vem surpreendendo a McLaren. Está aí um outro carro que engana muito, né? Ou melhor, o Stroll pagou para correr, é um carro que era da Force India, agora é Racing Point e ele é o motor Ferrari e é o segundo carro, a gente vai ver que é o segundo carro ainda continua sendo o segundo carro e em alguns circuitos até o carro mais potente de reta, o carro da Force India, mas que o carro na temporada está desapontando muito. Outro carro que eu creio que seja feito um carro para um piloto e outro piloto, está muito fraco no jogo, Alfa Romeo, de Kimi Raikkonen e também do Diomenazi. Ele, eu acho que está pegando um carro muito pior, eles estão fazendo um carro bom para o Kimi Raikkonen competir. Infelizmente, no jogo, eles colocaram ela no terceiro escalão aí do grid, junto com a Toro Rosso, que é um carro que vem caindo muito desempenho, a prima pobre da Red Bull, vem caindo muito desempenho da Red Bull Toro Rosso e é um carro que só vem para brigar com a Williams no game, na Fórmula 1, ela está ali no pelotão intermediário, brigando por décima quarta, décima terceira posição. O pior carro do jogo está aí, graças à nossa Claire Williams, é um carro que tem uma ótima, ou melhor, tem um desempenho de motor, é o quarto desempenho de motor no jogo, mas no quesito com a aerodinâmica é muito ruim e ele não é tão ruim como no 2018. Eu não sei se foi proposital a Codemaster e a Fórmula 1, não sei o que eles fizeram, e eles acabaram colocando um carro que desempenha um pouquinho, briga um pouquinho ali com a Alfa Romeo e com a Toro Rosso. Aí eu te mostrando para vocês na modo carreira o que mostra de início de valor de equipe. Isso aí é interessante que o valor de equipe vai mudar muito com o seu desempenho de carisma de piloto. Já o desempenho aerodinâmico, como a gente vê, ali Ferrari e Mercedes estão muito parecidas, depois é de ali a Red Bull. Agradecendo aí também indicando para vocês o canal do Alex Afro que faz grandes testes de top speed e também o No Commentary Racing, que é outro canal que faz muita comparação de velocidade, então só deixando o canal deles nos comentários. E está aqui também para vocês a velocidade final, a velocidade final dos carros aqui na Fórmula 1 testados no GP do México. Você pode fazer o teste de velocidade em circuitos como Monza, claro, depois da parabólica ali o carro desempenha uma ótima potência, talvez o mais recomendado porque é um circuito que habitualmente você usa menos área dinâmica possível e outro circuito que você pode testar, Baku, que tem uma sequência boa ali na asembaijão de velocidade alta, a maior reta do jogo e dá para você fazer o teste também, embora a parte de aderência talvez seja diferenciada e o México, o circuito do México, muita gente faz teste no circuito do México. Esses tempos que você está vendo aí, ou melhor, essa velocidade máxima, top speed, é do circuito do México. Em Monza pode ser que você consiga ali um quilômetro a mais ou dois a mais entre os carros. Eu ainda pretendo fazer esses testes oficiais como indiquei esses canais dos youtubers para você acompanhar aí mais ou menos os primeiros testes de velocidade do carro. Como vê ali, Ferrari, motor Ferrari liderando tanto com a própria e também com a Rice Point, a ex-Red Bull. Não mudou a ordem das equipes. Depois vem a Mercedes Williams com motor Mercedes, Alfa Romeo com motor Ferrari, chega a 333 e está empatando aí com a Haas. No 331 nós vamos ter ali a Renault e o decepcionante desempenho no caso da Toro Rosso, Red Bull e McLaren de velocidade final. E só mais um comparativo final depois dessa imagem. Eu não fiz nenhum teste, nem busquei nenhum teste em relação a top speed da Fórmula 2 que a gente já iniciou lá no começo do vídeo. Mas sabe-se que elas andam em média numa reta como o Baku 8 km a menos que a McLaren. Que a McLaren, né? Somados aí 18 km a menos numa reta comparado com a Ferrari. Essa é a média de tempo. Valeu, galera! Esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês com base e análise de todos os carros do Fórmula 1 2019 para PS4, Xbox One e PC. Espero que vocês tenham gostado. agradeço a todos que acompanharam até aqui e também se alguém tiver alguma sugestão de vídeo ou por acaso ultrapassou esse limite de velocidade que foram testados nesses canais que a gente indicou, poste aí nos comentários. Quem sabe a gente não tenha um vídeo surpresa. A Fórmula 1 conseguiu atingir sua velocidade máxima num GP do México a 370 km por hora. E você que gostou do vídeo deixa um like e observe também os vídeos que a gente tem ali na playlist mostrando um pouco sobre tutoriais e dicas do game aqui em 2019. Um abraço e até a próxima. e aí Tchau. Tchau. Tchau.